Vai bater um X1 no Fifa algum dia Ah, dá pra tomar Pelo amor de Deus Fala, eu falo, vocês falam, chat Eu falo, vocês falam Hum, os caras avisaram do cinto, mano Peguei a vizinha Eu conto ou você que conto, mano? Se eu tomei, não adianta de pôr, meu menino Entendeu, né? É só pra dividir Sabe quem é que, entendeu? Como é que é isso que você tá querendo? Coloca dentro, pô Lá ele Sergou de buraco, cara? A vizinha O que aconteceu com o tio? Então foi tu que cagou? Não, lá não, foi tá maluco Foi tu que cagou, então Obrigado, Johnzinho Os autôs estavam lá quando cagaram Claro que não Ele foi o bota, botou a mulher pra cagar Foi, oxe Como botaram o dedo no godeiro? Sei, né? Ele é meio kit É É O que é meio kit Vamos, tamo chegando, rapaziada Nem saímos ainda Caralho, um buraquinho aqui com esse ar condicionado Meu piloto Gostoso Calor do caralho Calorzinho do caralho Esqueça, rapaziada Recordes Recordes nacionais É o maior stream argentino carioca do mundo Do mundo, caralho E hoje é River, caralho Já vou avisando pra todo mundo E hoje é River Vou assistir o jogo mais tarde na live, rapaziada E eu já vou avisando Caralho Se tiver uma pessoa O bagulho subiu fudendo agora Ai, tô, mano Não tá correndo, meu? Tá parando o planeta Ai, caralho Galão que é isso? Rapaziada, já vou avisando Caralho, Chico Vou assistir o jogo em live Se tiver uma pessoa Que acha que o River vai perder Nem apareça Rapaziada Se o River perder Pode vir aqui Deixa seu sub Zoando esse vagabundo Pode deixar Quem zoar Vou xingar, caralho E eu sou bonzinho Se o River ganhar Você dá quantos sub? 25 E se ele perder Você paga 50? Eu? Oxe Tu Você falou que se você apostar no River Ele perde É verdade Não vou apostar nada, não Mas aí eu tô apostando Contra, né? Se ele perder Se o Galo ganhar Se o Galo ganhar Você paga quantos sub? Ai, tropa Só é um monte do Galo aí Foda-se Viva o caralho A gente tira um safado aqui no Brasil Querendo fazer dinheiro Em nossas cabeças É a tropa do Galo Já tem uma tatuagem na bunda dele Que ele foi contra o Flamengo Os anos atrás Não é visão não, rapaz Isso não é visão não, pai Tá maluco Isso aí é Uruguai, porra Tem nada a ver comigo não, caralho Tá maluco Aqui é River, caralho Porra, mas penharo não tem nada a ver comigo, pai Eu só quero argentino, mano Isso é louco, uruguaio Tá louco É, perto um do outro Fala espanhol, né? É a mesma coisa de falar que brasileiro é português Ô, nosso ouro tá lá É Então eles tão vivendo do Brasil E hoje a gente levou os brasileiros pra roubar o ouro Outros Os brasileiros invadiu lá agora Porque ele tá pegando o ouro todo de volta Rapaz, quem? O cara tá ficando doido Os portugueses tá ficando doido Em 2024 parece que a revolução mudou O brasileiro invadiu e tá só Tá maluco Puxando, puxando, puxando Puxando Recordinho esse caralho Desculpa, chefe, parei, parei aqui, né? Viajei, né? Viajei agora, né? Foi mal Foi mal Foi mal Prestado ainda, mano Meu Deus Chapei, né? Os caras tão com fone de abafamento lá Os caras nem escutam Ali, ó Os caras nem escutam É Não Ele deve tá falando um com o outro Acho que tem a cabeça maior que o bar Rapaz, eu tô Abriu um coco Passou Eu já achei que era um equipe, esse diabo Isso é louco Abafamento, pô Oxe, falou certo Aguardando a liberação Liberar Agora é reloadar, pô Tá precisando do walkie do pessoal aí do fundo Compartilha essa porra aí, rapaz Descarr aí Vamos bater aquele descazinho? Claro Se bater descarr, o saco a roubo Que isso? Aí que os caras não chamam mais Aí que os caras não chamam mais Tá desmontando o avião Quem foi puxar aqui, ó Claro Vai ter live quando eu pousar? Vai fazer live no alto aí, mano Quando eu volto cair no chão também Quando eu cair no chão no chão Não, ouça no chão Não, viado Eu juro que eu queria falar Pousar no chão É, não, eu entendi o que você quis falar Caraca, eu tô dentro do avião Tu acha que eu quero o bagulho cair? Eu entendi o que você quis falar Ó, sacanagem Viado, eu não brinco com esses bagulhos, mano Já brincando, né? Uma vez só quando ele veio Foi pro teu aniversário lá, filho Essa é a segunda vez De avião a avião? É, primeira vez O comercial foi pro aniversário dele lá Do casilho Do casilho E agora é isso aqui Fala, aquela festa de música, né? A melhor festa do mundo Aí chegava pro celular Na cara de todos os artistas Foda-se Vem tirar foto Tu não viu não? Quando tu subiu no coisa lá Tava tudo Tu subiu depois Eu chamei ele de Hariel Nem sabia que era Tu subiu, subiu depois Subi rolando Doidão Nunca tinha tomado balena na minha vida Naquele dia ali Acho que eu tinha, sei lá Só tinha 10 conto na minha conta Tropa do JC O que é JC? Oxe, amém Os caras tão tipo Mandando energias boas Aí, caralho Energia boa Eis que nos gosta Positividade Isso Energia boa, rapaziada Vamos ter um voo em paz Corra Chat, todo mundo Eu quero vocês Tacando fogo aí no chat Não vai acelerar Não vai acelerar Joga fogo no chat Fogo no chat Vambora Taca fogo nessa porra Aí, ó Taca fogo no chat Que vai acelerar Todo mundo com mão pra cima Taca fogo grátis Fogo grátis 15 mil reais 15 a 20 Mas esse aqui é tipo Igual o seu Evoca Anos 2000 Se você comprar o novo desse aqui Tá caro pra caralho Uma dessa aqui é uns 40 É caro pra caralho Mas esse aqui é mídia, mulher Ai, é o novo aqui, ó Esse aqui é novo Isso daí é tudo de empresa ou de pessoas? Estou pelo conselho de mãe Não, barulho de pessoas Física É, mas todo mundo bota em empresa É tipo assim Vamos dizer que o cassino de um vlog De um vet Quer comprar um avião Ele bota assim Empresa Normalmente os caras criam uma empresa só com o jato Entendeu? Não, só que na empresa Bota lá os sócios da empresa Tudo Tem uns gols que botam na empresa Tipo já muito grande Que abate coisa em gosto Mas eu não sei como é que funciona no Brasil No Estados Unidos Se eu bota assim na empresa Dá pra bater Um monte de coisa 11K é maluquice 11 Maior time da Argentina No Brasil 11 mil Valeu rapaziada Maior da Argentina, né? 11K tu vai ser o maior Argentino brasileiro É Mano, mas Não, tipo assim Não é querendo te desmerecer, não Não, não pode Mas eu já vi um cara da Argentina Fazer um bagulho incrível Uma esquina do Fortnite Que tava com 2 milhões de pessoas na rapida Não, peraí Não sei Ah, todo mundo que fala espanhão Pra tu é argentino agora Não, acho que ele era argentino É do da Espanha Ibai Ah, então isso Então desculpa, mano Então o maior mesmo É louco, desmereceu, pai Não desmereci Não é mesmo pensando O King Não, esse pato tá falando do King, viado O King é da loja Não sei lá, mas beleza King é argentino? Ah, não Não, King é argentino Não, acho que ele é argentino O King é argentino, moleque Que eu vi, não Joga pra caralho Que ficou, acho que é top 3 Lá no No Esqueça, recorde é recorde Só fé Só fé Só fé Mas o resto é café 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 Caralho, mídia, hein A gente, dá azul na minha cara agora Horrível Rapaz Não vai ser isso não, filho Estrui aí, ô fotógrafo Salvou O que é isso? Uma perninha Uma perninha Esqueça Ali, ó Parece a cabeça do Alcão Bora, tá subindo Filma ali fora pra galera ver Subindo Se pode Aquele lá é brabo, aquele P.S.C.A Rapaziada Já já vai cair o Não, peraí Já já a live vai fechar Por falta de internet Quando nós chegar Calma aí, rapaz Ah, mamô Cusão 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 Que porra foi essa, viado Que porra foi essa, cusão Caralho, o bagulho é muito rápido Quando nós chegar lá Nós vai abrir direto ali, né, John Nós já abre do John Fica preparado Viu, rapaziada Obrigado aí pela live, pela resenha Chegando ali nós liga Meu Deus do céu O bagulho é rápido Que só desgraça Primeira vez de Jato Ibarriê Imagina galera Ibarriê Os caras deram achar o segundo Tá o aí, rapaz Tá o